Fala rapaziada que acompanha o canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Vamos pescar aqui nessa lagoa velha aqui, pré-histólica Histólica? Histólica? Vai que não saiu? Deixei o carro ali Vamos arrastar essa carniça aqui até lá na frente Pra ver se a gente acha uma boquinha pra entrar ali, ó Tá muito seca Diz o rapaz aqui que tem... Diz o meu irmão que aqui nessa represa velha aqui tem uma sucurida do tamanho do mundo aí, ó Dá três caiaques desse aqui Chama até Jodid Vamos ver se a gente acha ela Aliás, vamos ver se a gente acha os peixes Bora! Aí né, garoto, chegamos aqui O barro do cão Nossa, meu Deus do céu Olha lá, aqui até no joelho Bora ajeitar aqui Pra nós começar a nossa pescaria Se você não for inscrito aí, já se inscreve, deixa o like E bora a taia dos peixes Ó, pelo menos a trairinha veio A trairinha veio Dá banho, vai Vamos levar embora danada Aquela raiva traída É boa a pescadinha dela Pelo menos uma traída Agora danadinha não abre a boca nem facilitar aqui, ó E aí minha filha, se você não colaborar Não perdi tempo de tempo com você não Aí, ó Só uma pretona Era que eu queria não, mas Primeiro movimento do dia Cadê a pancada? Uia, rapaz, foi só falar Rapaz, que porrada Uia, rapaz, pinzudo, rapaz Uia, garoto Vai assustar o outro, rapaz Rapaz Que peixe esquisito é esse? O tamanho do pinzinho do bichinho Isso é uma azul, é uma amarela Uma mistura de um monte de coisa Sobe aí, sim Fiquetinho, quietinho, quietinho Aí, garotão Aí, negada Se todo mundo pudesse Fazer assim, pudesse cair e soltar Tinha muito peixe O tamanho do rapaz Rapaz, mas A pancadinha é boa, rapaz Amarela Não vou nem medir Calma Calma, garotão Machinha, olha o cupimzinho do danado Puxa azulado Por baixo Olha, rapaz Olha, parei lá na treta Puta garota Dá banho, danadinha Pule e vai embora Olha Rapaz, olha O tamanho da pretona Essa aqui ela vai pular e vai escapar agora Dá só uma plantinha Olha, alheia, sabia O vento deu uma treguinha Vai ter mais a cavalona lá Bom dia Já pegou Já Escapou Não, tá aqui ainda Pula, danada Olha o tamanho da pretona Pula Aqui tem que trabalhar Com força, rapaz Porra, rapaz Acorda Pode ir embora Olha que jeito, hein Hum, deu certinho Essa brilhinha de boca Vai fecha a boca Aê, danadinha Aí, Léo Léo Amazonense Aí, Diegão do Mato Grosso, ó Vem pescar traíra Aqui no Goiás tem traíra também, ó Ó Fui simbora Bora pescar mais Olha Olha Traibona Olha Rapaz Olha o tamanho da cavala Ai, rapaz Bebe água Rarinha Ai, rapaz Traiona Bonita Oxi, vai trabalhando outra Deixa eu abrir a boca Que só um porquinho Olha Rapaz, ó Essa aqui já mais criada Descatar essa bicha Primeiro Ó Tá, mãe da bicha Nem sei se a lente aqui tá Gordona Gordona, rapaz Abra a boca aí Danada Gordona Tá bom Chega de manhã Vai embora, rapaz Vai embora, rapaz Ai, trai Aparecer aqui, linda a desgramada. Pule, vai embora, vai. Só largura dessa traíra, moça. Traírona. Ela tá só no beicinho. Sabia que você não ia aguentar. Trairando ou não? Trairinha, né? Os dentão da bicha. Vai embora, tem preto. Dá uma suicidada aqui, né? O que é uma desgarrachada? É uma desgarrachada. Pomba não, esse aqui eu já não tô com naré, rapaz Eita, bagaço Rapaz, rapaz, saiu mais um, danadinho Eita, garoto Deixa eu tirar isso rapidinho aqui, porque o dia já tá acabando Aí, negado, que cenário, peixe só Opa Que dia grandão, rapaz Deixa eu tirar isso Deixa eu tirar isso